Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Acabei de tirar aqui uns camarão, né? Eu vou fritar esses camarão, eu não vou torrar Mesmo que eu fritar e torrar, né? Mas eu vou torrar eles E aqui é um filezinho de... É de tilápia, né? Filezinho de tilápia Acabei de tirar, tá até meio empedrado aqui ainda, ó Fizeram filezinho de tilápia Vou fritar eles, né? E fritar esses camarão, ó Estão vendo aí? Olha aí Vou fritar esses camarão e fritar esses filézinho de tilápia, ó Estão vendo aqui a delícia, ó Já tá quase congelando já, ó Comer frito, me dá vontade de comer um camarãozinho frito E vou fritar ele no óleo, né? Fritar ele no óleo, vocês vão ver aí O que eu vou fazer com ele Vou fritar ele no óleo E fritar também esse tilápia Eu não vou comer com arroz, não Eu vou comer com farinha de pulpa Eu vou comer com farinha de pulpa Esses camarão e esse filé de tilápia Então tá aí Agora eu volto mostrando pra vocês, né? Que eu vou fazer aqui agora Minha janta, né? Olha aí a delícia Já tô com vontade, já Olha aí, meus amigos Agora eu vou acender o fogo aqui Olha, olha que tá aqui a Os filézinho de tilápia, ó Isso aqui é filézinho de tilápia Daqueles novinhos Os tilápiazinhos mais novinhos Esse pedacinho é pequenininho Agora eu vou acender aqui o fogo Vou botar aqui a panela no fogo Pra poder fritar, né? Vou fritar esses camarão, meus amigos Não vou torrar Eu vou fritar Fritar esse camarão Fritar aqui esses filézinho de tilápia Vai ser uma delícia Vou colocar eles aqui, ó Vou colocar eles aqui logo Vou colocar eles aqui, aí Que eles estão com um pouquinho de água Aí quando ele estiver Seca essa aguinha dele aqui Aí eu coloco o óleo Tá vendo? Aí Olha aí, meus amigos Ele tá Ele tá Ele tá Cozinhando só naquela água dele Mas eu vou tirar ele agora Eu vou tirar Colocar Seca agora, né? E vou colocar o óleo Olha aí Você viu que já tá secando, ó Vai, meus amigos Agora, ó Tá secando Tá secando a água Vamos ver, ó Vou colocar o óleo Vou colocar o óleo aqui O óleo, ó Tá secando, ó Já viram fazer isso aqui? Fritar camarão Aqui não é torrar, né? Torrar a gente torra com água e sal, né? Coloquei o óleo E aí agora tá fritando, ó Vocês já viram? Já fizeram isso? Então isso aqui é novidade, meus amigos Viu? Novidade nova Tá ficando vermelhinho, ó Tá ficando vermelhinho, ó Tá ficando vermelhinho, ó Ó Tá vendo aí? Então isso aqui já tá bom, já Já tá no jeito, já Olha aí, meus amigos Tá torradinho da hora, ó Vocês viram aí? Vocês viram como é que é a delícia? Camarãozinho torradinho, ó Olha aí Tá vendo? Paz, é outro gosto, viu? Tá fumaçando ainda, ó Outro gosto, meus amigos Outro gosto mesmo, viu? Outro gosto Vocês tão vendo como tá frito aí, ó Vocês tão vendo aí vermelhinho, ó Tá frito, não tá É... Frito, não tá... É torrado, né? Aqui não tá torrado Tá frito Foi frito no óleo Vocês viram aí? Novidade Novidade nova, né, meus amigos? Agora eu coloquei aqui, ó Uma manteiga aqui, ó Coloquei uma manteiga pra fritar o... Os filé de tilápia Manteiga tá se desmanchando Então eu gostei foi desse aqui, meus amigos, ó Gostei foi desse aqui Camarão Camarão Frito, né? Camarão frito Camarão fritinho Ó Tá uma delícia Tá aqui o filé Tchau, tchau O que é o filé do tilápia, viu? O tilápia meio novinha, aquele tilápiazinho aqui, esse carazinho, né? O carazinho meio novo. Aí é por isso que ele não demonstra aquele filézão grande, comprido, né? Mas ele é daquele filé do tilápia mais novo. Então, vamos lá. Vamos lá, amigo. O tilápia tá fritando, o filézinho tilápia, ó. O filézinho tá fritando. Já tá, já quase. Onde vira. Onde vira já. O camarãozinho tá aqui. Camarão eu gostei, foi desse camarão, viu? Hum, tá um doutor. Tá um doutor aqui, ó. Olha aqui. Não virado aqui nele aqui, mas... Olha aí. Tá quase fritando. Tá quase no jeito. Olha aí. Tá quase no jeito, meu amigo, viu? Esse aqui é o filé do tilápia. Acabei de colocar aqui uma cebolinha, ó. Eu vou colocar uma farinha por cima. Olha aí, uma farinha. Acabei de colocar uma cebolinha. Agora eu vou colocar uma... Parece ovo, né, meus amigos? Filé do tilápia, né? Parece ovo, né? E os camarãozinhos tá aqui, ó. Eu vou colocar uma farinha agora. Aí, meus amigos, como que ficou? Olha aí. Rapaz, ficou parecendo uma... Ficou parecendo uma farofa de ovo. Vocês viram, meus amigos? Com a cebolinha, rapaz, esse aqui tá top, viu? Tá top. Agora eu vou... Agora eu vou apagar o fogo aqui agora, né? Já tá no jeito. Olha aí. Agora o homem guloso vai saborear. O homem guloso vai comer tudo e não deixar nada pra ninguém. Isso aqui é uma farofa de filé de tilápia e camarão frito. E farinha de puba. O homem guloso agora vai comer. Hum, tá tão doce todo. Meus amigos, pensa na farofa. Rapaz do céu. Amém. conflictos. Hum, foto folle. Eu estou com a limão, meu amigo. Limão. Eu estou com a limão. Cebolinho Camarão Se tivesse um limãozinho Ficar mais top Essa farofa aqui Olha Ficar mais top Ficar mais top Ah meu amigo Filézinho do Do tilapa Fritinho Tá gostoso Ficar mais top Camarão Aí Hum 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 Vamos lá. Pensa num peixe, um peixe próprio, frito, filé de filhaba, sem espelho de nada. Vamos ver o camarão. Vamos lá. 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 Vamos lá.